Ô novinha, cheia de manhã, vê se para de gracinha Joga a buceta pra baixo, joga a buceta pra cima Joga a buceta pra baixo, joga a buceta pra cima Vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar Joga a buceta no palco e te ama Só cachorra, só piranha Ô novinha, cheia de manhã, vê se para de gracinha Joga a buceta pra baixo, joga a buceta pra cima Joga a buceta pra baixo, joga a buceta pra cima Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar Vem sentar, vem sentar E Gê, partista do churro, não caça Pokémon Só caça Pokécheca E Pikachu é o caralho E Gê, partista do churro, é pica na xereca Joga a buceta no palco e te ama Só cachorra, só piranha Joga a buceta no palco e te ama Só cachorra, só piranha Joga a buceta no palco e te ama Joga a buceta no palco e te ama Joga a buceta no palco e te ama